E bom pessoal, tô aqui de volta dessa vez para comentar sobre o Hytale E pessoal, tivemos uma notícia um pouco preocupante esses dias O fundador da Hypixels Studios, o estúdio que tá desenvolvendo o Hytale, o Simon Ele anunciou que tá criando um novo estúdio de jogos E obviamente que isso preocupou muito os jogadores, os fãs do Hytale Porque será que daria certo ter dois estúdios simultaneamente? Será que isso não tiraria o foco do Hytale? Mas pessoal, fiquem tranquilos que eu vou explicar que é uma situação completamente diferente do que vocês estão imaginando Primeiro começando pelo fato do Simon ter vendido o Hypixels Studios para Riot Games em 2020 Galera, o Simon não tá na Hypixels Studios já há alguns anos Então ele não faz mais parte da empresa, ele não tem mais ligação Como ele vendeu, ele não é mais o CEO, não tá na direção Então embora ele seja o fundador, ele não tem mais ligação com a empresa porque ele vendeu Quem ficou na direção do Hytale, que é o atual CEO do jogo, é o Nox Que é um amigo do Simon e ele também trabalhava na empresa Hypixel, o servidor do Minecraft Ele era gerente de operações, mas por ser uma pessoa de muita confiança do Simon Ele ficou no cargo de CEO do Hypixel Studios Sendo que pocheiramente foi vendida para a Riot Games, mas o estúdio original do Hypixels Studios se mantive lá, os funcionários A diferença é que agora tá sob os ordenamentos da empresa maior, eles têm que fazer o que a Riot mandar, por exemplo Mas bem, continuando, a mensagem do Simon veio pelo Twitter Pessoal, ele é um cara bem calado no Twitter, ele não posta muita coisa Tanto é que as últimas publicações deles foram na data de 20 de fevereiro deste ano E o último tinha sido somente ano passado, dia 13 de abril Então de fato o cara não comenta quase nada nas redes sociais Mas essa semana ele veio com essa bomba aqui Essa mensagem que eu vou falar pra vocês agora, que ninguém esperava Ele comentou o seguinte Há 12 anos criei o Hypixel Hoje estou me expandindo para criar um novo estúdio de jogos totalmente autofinanciado Começando com um orçamento de 4 milhões de dólares Meu foco é produzir jogos divertidos e formar uma equipe talentosa, dedicada e enxuta O retorno financeiro do nosso jogo de estreia não é a minha principal preocupação A produção começa neste verão A busca por uma equipe de liderança de alto desempenho para dar vida à visão está em andamento Os interessados deverão contactar-me Simon E ele continua mais abaixo Serei transparente O primeiro jogo de estreia será relativamente simples Com um escopo razoavelmente alcançável para o lançamento no Steam O mais cedo possível Quero ter uma equipe principal funcionando E a partir daí, a pleno processo, torne isso divertido Então tá aí galera, uma baita surpresa O Simon vai criar um novo estúdio de jogos Tem um orçamento razoável Em reais daria aí uma boa grana nesses 4 milhões de dólares Ele falou que não pretende, entre aspas, lucrar com esse primeiro jogo Então creio eu que ele vai ser grátis Ele pretende lançar na Steam Então assim, não sei exatamente qual vai ser essa proposta dele Como vai ser esse jogo Se vai ser um jogo realmente mais simples, pequeno, como ele falou Mas eu fico pensando, cara Quando o cara desenvolvedor Ele sempre tem esse instinto de estar criando coisas novas E não seria diferente com o Simon, por exemplo Ele começou primeiramente com o servidor Hypixel Que atualmente é simplesmente o maior servidor de Minecraft Independente que existe O servidor faz muito sucesso há vários anos já Já atingiu um pico de mais de 100 mil jogadores simultaneamente É uma coisa muito absurda A parte do servidor Ele teve a ideia de criar o seu próprio jogo Que é o Hytale O jogo que já tá perto de ser lançado Pelo que tu nem diga Talvez ano que vem E, cara, um jogo fantástico Proposta muito parecida com a do Minecraft Mas com uns aspectos melhorados, na minha opinião E que, meu, surgiu da ideia dele Com alguns funcionários E o jogo se tornou o que se tornou Um trailer com mais de 50 milhões de views Comentado por muita gente famosa também no YouTube Chamou tanto a atenção Que inicialmente tava sendo financiado pela Riot Games E outros desvendores independentes E aí ele acabou sendo adquirido pela Riot Games Que é a empresa que administra o League of Legends O Valorant O Legends of Runeterra Então, assim, bem bacana O que o Simon tem conseguido nessa indústria dos games Mas a principal notícia desse vídeo é que fique tranquilos Que o Hytale não vai ser afetado por isso O Hytale tá sob a administração de outra empresa agora Que é a Riot Games E mesmo que fosse ainda A Hypixel Studios O Simon não tá mais na direção Ele vendeu a sua parte Agora quem tá é o Nox Se o Simon tiver alguma posição ainda dentro da empresa Isso não ficou muito claro Quando ele fez essa vina Talvez seja algo interno Mas certamente ele não é mais o CEO do jogo Porque o CEO atual é o Nox Que também é líder de projetos do jogo Mas bom galera Essa aqui foi a notícia de hoje Espero que vocês tenham curtido E também tenham conseguido tranquilizar vocês Qualquer dúvida que vocês tenham Podem colocar no campo de comentários Que eu irei responder, tá bem? Mas, então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like E também se inscreva no canal Para receber as nossas atualizações Aí também nos siga em nossas redes sociais Os links vão estar na descrição do vídeo Falou!